A gente vai pra uma calminha Smells Like Ten Spirit Eu conheço essa, dá pra cantar eu acho Eu vou tentar cantar depois dessa Obrigada Denis Depois dessa é Smells Like E quando eu vou, você found a light in me That I couldn't find So when I'm all choked up But I can't find the words And every time you'll say goodbye Baby, it hurts And when the sun goes down And the pain won't play I'll always remember us this way Você é linda também? Vou tentar esses meus likes, vamos ver De volta pro rock Obrigada Denis Deixa eu ver Obrigada Averson Eu esqueci a tela que eu já Já lembrei, já lembrei Vamos ver o que vai dar Obrigada Silvio